E uma ótima tarde pra você que tá em casa, tudo certo aí? Ó, de manhã choveu aqui em Rio Preto, tava gostosinho, nubladinho, gostosinho, agora já abriu o sol de novo. Como é que tá aí na tua cidade, hein? Me conte depois. Hoje tem muita coisa boa pela frente, é dia dos signos da semana, dia de seven cultural e muito mais. Então não sai daí não. Todas as terças-feiras eu recebo com muito prazer o nosso amigo da casa, Yuri. Tudo bom, meu querido? Mais uma semana. Tudo ótimo. Mais uma semana aqui, conversando sobre astrologia, passando dicas pra você, orientações, pra que nós possamos viver uma vida mais sossegada, mais fluida, mais alegre, né, Mira? Exatamente. Esse fim de ano tá todo mundo bem maluco, né, Yuri? Ai, o povo tá tão preocupado, Mira. E com todas as informações que nós recebemos, né, todas as notícias do mundo, muitas vezes isso nos amedronta, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, como viver a nossa vida. E a astrologia é legal porque ela dá indicações, né, de como nós podemos fazer decisões, tomar decisões mais esclarecidas, pro nosso benefício, pro benefício da nossa família, pro benefício do mundo, né? É lógico, né? E vocês aí de casa já sabem que nós dividimos os signos por elementos. Então, vamos começar com o elemento fogo, pra botar fogo nessa terça-feira. Você aí de casa, diários, leão ou sagitário. Dá só uma olhada no que a semana espera pra gente, Yuri. Mira, a gente tá chegando no finzinho do ano, né, no finalzinho já. E agora nós temos alguns aspectos planetários bem interessantes. Um deles é a Lua, que tá minguando agora no signo de Virgem. Isso significa que a gente precisa pensar mais no nosso planejamento pro futuro. Casa muito bem, né, com o mês de dezembro, que é o mês que a gente faz as nossas metas, os nossos planos pro próximo ano. Isso serve especialmente pros signos de fogo. Então, você, Ariana, você, Leonina ou Sagitariana, que tá em casa hoje, começa a se planejar pro ano que vem, principalmente na área financeira, ó. É importante a gente começar a dar valor pro nosso dinheiro, porque esse vai ser um dos temas principais pro ano que vem. Nós temos aí uma regência dupla do planeta Saturno, que é um planeta que tem a ver com a organização do nosso tempo, dos nossos recursos. E também temos um aspecto muito forte do planeta Plutão, que fala sobre valores, grana, dinheiro, matéria. Então, é importante a gente ganhar mais eficiência na administração dos nossos recursos, materiais, do nosso dinheiro, começar a valorizar mais as coisas. E a gente tava até conversando, né, antes de entrar no ar, Mira, sobre essa coisa de pensar duas vezes antes de investir em algo do qual você não precisa. Gente, a casa da gente já tá assim de coisa, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, aquela... Acumular coisa, acumular bens, acumular coisa que não precisa, tranqueira. Tranqueira só junta bicho, só junta teia de aranha, você não usa. Ah, energia negativa. Ou seja, pensa duas vezes antes de comprar, porque é diferente a gente ter que comprar algo que realmente nós precisamos, né, aquilo que tá precisando mesmo. Então, pensa duas vezes. E isso que eu vou comprar, será que precisa? Porque depois o povo chega no final, no comecinho do ano que vem. Então... Duro, 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 duro. E aí, tem que correr atrás do preju, é pior, né? Muito pior, Mira. E o interessante é fazer sempre esse exercício de colocar as coisas no papel. Antes de mais nada, faça uma pesquisa sobre os objetos, os produtos dos quais você realmente precisa. E depois de fazer essa pesquisa, coloca no papel. E aí você vai ter mais tempo pra refletir e se perguntar. Hoje em dia tá muito fácil comprar. Muito. Porque com um clique, você comprou dez blusinhas. Isso. Blusinhas que você provavelmente vai usar uma única vez, quando na verdade com esse dinheiro, você poderia comprar uma roupa de uma qualidade um pouco melhor, que você vai usar mais vezes. Comida. Comida, que é um dos temas favoritos aqui. Ai, gente, toda vez eu penso. Ai, esse dos então eu podia guardar pra graçar no mercado. Ai, Mira, uma das coisas que mais me dá agonia são aqueles programas de acumulação, sabe? Eu também. De acumuladores. Eu também. De pessoas que tem aquela garagem cheia de papel, cheia de roupa, né? Uma tralha infinita. Gente, isso mostra como tá funcionando a nossa mente. Se você é um acumulador, uma acumuladora, tá mostrando que na verdade você tem medo de viver e por isso você vive acumulando. Então precisa fazer um trabalho interno e antes de comprar, sempre fazer o exercíciozinho do papel e da caneta, colocar tudo no papel. Aproveita o faxinão de final de ano que todo mundo faz. Revirar a casa, revirar as gavetas, dar a roupa velha e ir embora e tudo mais, porque daí você vai se sentir muito mais tranquilo. Alívio. WhatsApp no ar. Vamos ver quem é que tá com a gente nesta terça-feira gostosinha. Quem que mandou o WhatsApp e tá participando do programa, você aí de casa também pode participar. É o Diego, de Arasatuba. Boa tarde, Mira. Eu sou o Leão e a minha esposa, Escorpião. Como fica essa união? Leão, Escorpião, União. Eu acho que aí tem muito... Não posso falar. Não, mas a gente pode falar outras coisas sobre essa união. O bicho pega aí, hein? A gente já fala. Pega mesmo. Escorpião e Leão, dois signos de pessoas que gostam de liderar, que gostam, né? Que a sua vontade seja ali respeitada e obedecida, mas são signos que podem ser trabalhados. Quando a gente fala aqui sobre sinastria, né? Que quer dizer aquela sintonia entre os signos, não é uma coisa absoluta. Se eu disser aqui, ah, Leão não combina com Escorpião. Não é assim que funciona. São elementos que precisam ser trabalhados como em qualquer relação e momento... E... Qualquer relação, hein? Qualquer relação e qualquer esfera. Esfera, olha, a palavra não tava vindo. E eu tentei te ajudar, mas não conseguia. Oh, meu Deus. E qualquer esfera do relacionamento que podem ser trabalhados. Então, assim, importante olhar pra isso, pras coisas que são mais fortes entre os dois, né? E as que precisam ser trabalhadas e aí, então, a dinâmica do relacionamento fica melhor. Ah, eu acho que deve dar certo, né? Olha, tem um lugar que eu sei que dá certo com certeza absoluta. Um espaço da casa, aí vocês podem adivinhar se é na lavanderia, se é na cozinha. Aí cada um escolhe qual é o seu espaço preferido. Cada um põe o seu fogo onde quer colocar, né? Isso, isso aí. Agora o WhatsApp é do Rodrigo, olha lá. Ele tá perguntando pra você, Yuri, que ele é de Ares. Ele quer saber se 2024 vai ser um bom ano pra viajar. Eu vou resumir a história do Rodrigo. O Rodrigo tá querendo viajar no começo do ano e investir um dinheiro bom nessa viagem. Mas não é uma viagem qualquer, é uma baita de uma viagem. Mas também é uma baita de uma grana. Você acha que ele deve investir? Vai ser bom ele ir? Mira, olha, depende. A gente precisaria olhar o mapa dele. O ideal seria que se guardasse um pouco mais de dinheiro, se controlasse bastante no momento de investir dinheiro numa viagem como essa. até porque esses trânsitos de Plutão, que eu falei em aquário, vão causar algumas transformações no mundo. Então é importante também ver pra onde ele tá querendo ir. Mas existe uma disciplina dentro da astrologia chamada astrocartografia, Mira. A gente pega o mapa mundial e a gente vê as linhas de influência de cada planeta, de cada signo e quais são os melhores lugares pra pessoa viajar. Então dependendo das configurações do mapa junto com o mapa mundo, a gente pode ver se é bom pro Rodrigo ou não viajar na época que ele escolheu. Mas geralzão de 2024 é um bom ano pra viagem? Não? Eu diria que é mais interessante se resguardar um pouquinho no ano de 2024. Ele foi delicado, Rô. Ele quis dizer pra você não ir. Depende, gente. Nada é absoluto. Tudo precisa ser estudado, mas tem muito a ver com essa questão. Mira, como Plutão fala dos valores, se o valor dele é viajar, né? É um valor importante pra ele, legal. Ele vai voltar e não vai se arrepender quando ele olhar a conta bancária. Eu falei pra ele que é só se vive uma vez. E é verdade. Quer dizer, depende do que você acredita sobre a vida. Mas é importante pensar sobre isso. Tipo, se eu vou voltar, eu vou me arrepender se eu olhar pra minha conta bancária e o dinheiro for mais complexo de entrar, for mais difícil demorar um pouco mais, ou não, eu vou lembrar dessa viagem como algo, ah, valeu a pena. Isso, é uma boa. Aí você consegue decidir. Agora, os signos de água na telinha. Você que é canceriano, escorpiano ou pisciano. Difícil de falar. Ah, esses lindos. Ao vivaço, o que é esses lindos aí? Finalzinho de ano. É, relacionamentos é a palavra, Mira. Para os signos de água, principalmente no que diz respeito aos seus limites pessoais e aos limites das outras pessoas. No final do ano, é normal que a gente se reúna com amigos, família e tudo mais. E os signos de água geralmente sentem isso como uma certa intromissão, sabe? Câncer tem como valor a sua casa, o seu espaço, escorpião, a sua caverna, né? E os piscianos têm o seu espaço pessoal, que é fundamental. Então, talvez, vocês se sintam um pouco invadidos nesse final do ano. Importante se colocar num lugar de referência para você mesmo e impor limites. Saber dizer não até onde as outras pessoas podem ir. E eu tenho uma dica importante para os escorpianos e escorpianas do meu coração. Lindos, maravilhosos, gostosos, cheirosos. Olha, vamos parar de brigar? Vocês estão brigando muito! Não brigar, não tem graça. Vamos parar. Olha lá, ele falou que se não brigar não tem graça, Yuri. Eu sei. Mas olha, não precisa também. Sempre a sua vontade. E serve para o Diogo, né? Que a gente respondeu aí. É. Nem sempre a sua opinião, né? A sua vontade é realmente a melhor. E às vezes o escorpiano, por orgulho, mantém aquela posição até o fim, sabe? Batendo na mesma tecla o tempo todo. Então, é importante dar uma maneirada nisso, principalmente no final do ano. Não vamos nos indispor com ninguém, né? Nos indispor com ninguém. Final do ano, vamos levar numa boa, pelo menos até o comecinho do ano. Perfeito. Mais o WhatsApp. Hoje a galera está aqui comigo, assim que eu gosto. Adoro, Miriam. Eu adoro quando vocês mandam. Eu também. Oi, Karim. Ai, a Karim é um amor. Oi, lindos. Minha filha Nicole, de 10 anos, ama signos. Olha, que legal. O seu signo é câncer. Quer saber das características do signo? Ela pediu para mandar beijo para ela. Ai, que gracinha, Nicole. Beijo da tia Mira. Beijo da tia Mira. Daqui uns 10 anos ela tem, daqui 10 anos ela que está aí no teu lugar. Olha lá, Nicole. Se você adora astrologia, eu super recomendo que você estude, porque é um estudo muito legal e a gente passa a vida inteira estudando, viu? Muito bom. É um tipo de estudo que você nunca acaba. Nicole, os cancerianos são lindos, as cancerianas são lindas, são pessoas muito voltadas para a família, para o lar, né? Olha lá, beijando a mamãe na porta. Então, olha lá, isso já mostra. E como é um signo de água, está muito voltado às suas emoções. Aliás, a figura da mãe é fundamental para o signo de câncer, que tem muita conexão com a lua, que é um astro, né, Mira? Que representa muito essa questão da maternidade. Importante ou interessante seria ver onde está a sua lua no seu mapa astral. Sabe aquele desenho que tem todos os signos e os planetas? A gente olha ali onde estão os seus astros e vê onde está a sua lua, porque daí você sabe aonde tem essa influência emocional da sua mãe. Eu, por exemplo, Mira, tenho a lua na minha casa 10, que fica bem em cima da minha cabeça. A casa 10 é sobre trabalho, sobre profissão, sobre sucesso, sobre fama. E eu tenho a minha mãe lá, a minha lua, bem forte. Então, eu sei que a influência da minha mãe, né, as coisas que ela me ensinou, a vida que nós tivemos juntos, né, a troca emocional que nós temos até hoje, é fundamental para que eu me dê bem no meu trabalho, no meu profissional. Não, você linka as duas coisas. Exatamente. Olha lá, Karen, aproveita, faz o seu, faz o dela, né? Eu queria ser legal fazer das duas. Muito bem, ó, no próximo bloco tem Seven Cultural, arte e cultura para a gente, tá? Meio dia 36, eu volto já. Meio dia 38, estamos de volta. E todas as terças-feiras, a gente traz o Seven Cultural para vocês aí de casa. Olha que bacana. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo que estamos aqui, Seven Cultural 3 no ar. Vou bater um papo com a Carla Marco, que é orientadora de atividades culturais do SESI. Tudo bom com você, Carla? Tudo bem, Mira. Obrigada aí pelo espaço, Fernando, Seven Cultural. É muito bom estar aqui de volta. E, gente, quando tem aqui, ó, o SESI na área, é sinônimo de arte, de cultura gratuita. Não é verdade? Isso que é muito gostoso, né? E o SESI Rio Preto recebe, agora no mês de dezembro, dois grandes shows, gente, em sua programação, que é muito bem organizada, né, Carla? Fala quem que vem por aí, vai. Bom, dia 15 e 16 de dezembro, nós teremos o show do Tony Garrido e do Renato Teixeira. Ih, meu Deus! Grandes nomes da música popular brasileira, trazendo um fechamento de ano aí para a nossa população da região de Rio Preto, da melhor maneira possível, com o Super Alto Astral. Gente, não tenha dúvida, você vai perder a oportunidade, Tony Garrido, assim, pertinho de você, e com certeza ele vai trazer muitas canções do Cidade Negra, né? Sim, com certeza. Esse show dele é uma proposta bem bacana, porque vai misturar os grandes sucessos do reggae aí, do Cidade Negra, com uma pesquisa que ele está desenvolvendo aí com um pouco mais de influência eletrônica, com uma batida um pouco diferente. Então, para quem é fã do Cidade Negra, vai poder ouvir os grandes sucessos, mas também vai poder conhecer um outro, uma outra vertente aí da pesquisa do Tony Garrido, que lançou Carreira Solo no ano passado. Sim, 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 né? E tá arrebentando também. Repete o dia, Tony Garrido? Dia 15 de dezembro, às 20 horas. Perfeito. E o grande Renato Teixeira, quando vem? Ele vem no dia seguinte. Então, Tony no sábado, Renato Teixeira no... Desculpa, Tony na sexta, o Renato no sábado, dia 16 de dezembro, também às 20 horas. E ele já vem aí com o apelo, né? Nossa. Que traz muitas memórias, né? Exatamente. Os grandes sucessos do Renato Teixeira. O próprio nome do show é Romaria. Ele promete fazer um percurso aí para emocionar e conectar o público. Não tenha dúvida disso, né? Então, dois grandes shows. E esse do Renato Teixeira, o mais gostoso dos shows, Carla, é que você tá ali, você vai esquecendo, né, das outras coisas, você vai entrando numa conexão muito gostosa com quem tá em cima do palco e com certeza com esse show Romaria ele vai trazer isso, né? Com certeza. Ele se relaciona muito com a nossa memória, né? A gente tem aí muitas canções que permeiam a vida de todos nós, né? Dependente da geração. Eu me lembro da minha mãe, da minha avó. Sim, eu também. Então, é para todos os públicos, com certeza a gente vai se emocionar. E o legal é que é de graça. Tá, e você de casa tem, através do Seven Cultural, acesso a tudo que tem de bom na nossa região gratuitamente. Olha que máximo, né? Eu sei que tem preferencial aí para o primeiro lote, tem dias para retirada, como é que funciona tudo? O primeiro lote a gente já fez a distribuição para quem é cliente do SESI, né? Quem tem a carteirinha do SESI retirou presencialmente. Certo. Agora, para quem tá vendo essa matéria, tá disponível já no site. Então, não deixa para a última hora, os ingressos são limitados, por mais que tenha um espaço bem amplo, bem confortável. São grandes artistas. São grandes artistas e a gente sabe que a procura é grande. Então, não deixa de fazer sua reserva. É gratuito, mas a gente tem a reserva do ingresso no site, para a gente poder também receber todos com qualidade e com conforto. Isso que eu ia falar, é outra preocupação, né, gente? Com certeza. O show é gratuito, mas você vai participar de um show gratuito, com qualidade, sem sofrência, porque tem um número de pessoas, né? E eles sabem muito bem disso, até onde fica legal lá dentro, né? Não tem jeito. E vai ser legal demais também, porque terá praça de alimentação, ou seja... Ah, vai passar um tempo gostoso lá, né, Carla? A gente recomenda para o pessoal chegar a partir das seis e meia. Caramba, que legal. Já janta lá, faz um lanche. Isso, já aproveita. A gente tem a praça de alimentação, a gente tem também algumas atrações na abertura dos shows. Então, é bacana aproveitar realmente a noite sem pressa, fazer ali um encontro, um momento seu com a sua família, com seus amigos e realmente desfrutar dessa programação cultural gratuita que o SESI está trazendo. E os ingressos já estão disponíveis, não é? Isso mesmo, pessoal. Não deixa para a última hora, tá? Os ingressos já estão no nosso site. Para quem não tem o cadastro, é um cadastro simples, você faz uma única vez e a partir desse cadastro você pode reservar para qualquer atividade cultural, sempre gratuito. E aí é importante você apresentar a sua reserva na bilheteria para acessar o show. Com certeza. Carlinha, muito obrigada. Até a próxima, viu? Continue trazendo boas notícias. Com certeza. Até mais, pessoal. Espero você. E você de casa, acessa aí, servemcultural.com.br. O site está todo reestruturado, muito bacana. Não tem só as entrevistas aqui, não, viu? Tem muito conteúdo legal por lá e também todas as entrevistas que passaram por aqui no SBT para você enviar para os seus amigos. E fique sempre ligado. Todas as terças-feiras tem notícia boa, né? Sim, é isso aí. Até. Até. Viu só que legal? Como eu falei agora na entrevista, as terças, servem cultural, tem muita coisa boa para a gente fazer na nossa região. A maioria delas de graça. Muito show, muito espetáculo, teatro, arte, para você levar as crianças, levar seus filhos, né? E, ó, com certeza incentivar tudo isso que é lindo demais. Meio dia e 44, daqui a pouco a gente volta com mais signos e o Yuri vai falar a respeito de jogar sal grosso nos cantos da casa, que chegou uma perguntinha sobre isso. Já voltamos. E agora os signos organizados, caprichosos, cabeçudos. Né? Não é? Touro, virgem e capricórnio. Mas eu não estou falando mal, nós estamos falando bem, mas vocês são cabeçudos. São elogios, na verdade. E o ser cabeçudo a gente pode interpretar como perseverantes, persistentes, inteligentes, cabeção grande. Inteligentes, eficientes, eficazes, são signos maravilhosos. Eu sempre puxo o saco deles aqui, não tem como não, porque eu super admiro. Agora, vocês, agora nesse final de ano, estão com essa lua minguante bem forte aí em virgem, né? E lua minguante é pra quê, Mira? Pra limpar, pra levar tudo aquilo que não serve mais, aquilo que você tem aí na sua casa, como nós falamos no início do programa, que já não tem mais serventia, que você já não tem mais identificação, que não te traz alegria e bom humor, principalmente pra você, virginiana do meu coração, que é uma das pessoas mais maravilhosas desse mundo, mas que muitas vezes na sua própria organização se perde um pouquinho. Nem tudo que você tem em casa você vai precisar, nem tudo pra uma emergência, sabe, Mira? Que a gente fica guardando. Vai que eu preciso. Papel de presente velho. Vai que eu preciso. Não tem gente que guarda? Papel de presente velho. É verdade. Vai que eu preciso um dia, vou ter que emburrar. Vai que eu preciso um dia. Se for como lembrança daquele presente especial, tudo bem. Ai, nem isso. Né? Pelo amor de Deus. Ah, não, né? Tá bom, retiro o que eu disse. Agora, você, virginiana, virginiana, a hora é de olhar pra casa, olhar também pros seus projetos, pra aqueles que você deixou. E, Mira, eu tenho um recadinho, tá? Diga. Todo mundo no final do ano fala assim, ai, que os seus sonhos se realizem, né? Que é importante a gente realizar sonhos. Gente, os sonhos são dados, né, pela fonte da vida, por Deus, como você queira falar, pra que você os realize. Então, pra realizar sonhos, eles precisam se transformar em objetivos, eles precisam se transformar em metas, né? Por exemplo, perder peso, né? Durante uma época eu tive um peso um pouquinho maior, isso não vem ao caso, mas meu sonho era ser mais magro. E o que que eu precisei fazer? Ir no médico, fazer uma dieta, mudar minha alimentação, mudar os meus hábitos. Então, eu transformei esse sonho numa meta, num propósito, num objetivo. Se mexeu pra fazer. Eu me mexi e isso aconteceu. Eu cumpri o meu sonho, né? Ele aconteceu pra mim. Então, não adianta só no final do ano ficar, ah, eu tenho sonho de tal coisa, de ir pro Caribe, que é o sonho de muita gente. Eu tenho o sonho de me aposentar, o sonho disso, o sonho daquilo. Começa a fazer sua caixinha, começa a fazer a sua conta pra transformar esse sonho em realidade. E, gente, vamos parar de sonhar com a loteria, tá? Essa coisa de colocar todas as suas expectativas, ah, quando eu ganhar na loteria, Mira, eu vou comprar a minha casa própria. Não. Tudo bem, pode acontecer de você ganhar na loteria, Deus queira que você ganhe. Mas depender unicamente disso, dessa expectativa pra construir a sua vida, não é saudável, não atrai energia positiva. Então, assim, continua jogando na loteria? Continua. Mas faça os seus planejamentos, faça as suas metas e seus objetivos pro ano que vem. Outra coisa, tem gente que coloca toda a felicidade na grana, né? Fala assim, nossa, mas por que você tá com essa cara hoje? Ah, como que eu não vou tá com essa cara se meu salário é uma bosta, né? Ah, mas por que você tá com essa cara hoje? Ah, tô com essa cara por quê? Porque eu não tive dinheiro pra comprar não sei o quê. Tudo relacionado a dinheiro. Essa reclamação também faz mal, não faz, Yuri? Mira, não. Porque ok que a gente precisa trabalhar e precisa do dinheiro pra fazer as coisas, mas isso não significa que você tem que ser uma pessoa amargurada por causa disso. Claro que não, aliás, você não deve ser uma pessoa amargurada por nada. Tudo que você pensa o tempo todo, fala o tempo todo, se torna um ponto de gravidade na sua vida, um centro da sua vida e você fica girando ali, sem fim. Se você torna a falta de dinheiro esse centro, você só fala sobre isso, você só pensa sobre isso, isso comanda as suas emoções, o seu estado, o modo como você age pra vida, isso vai se tornar cada vez mais forte pra você. Se torna um Deus, então a escassez que a gente chama, né? A falta de dinheiro ou a falta de recursos se torna um Deus. E olha, é um perigo colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Ai, tá faltando amor no meu relacionamento, eu só penso sobre isso, só falo sobre isso, ou dinheiro ou qualquer outra coisa, trabalho. Não transforme nada em um Deus que você venha a servir. Como diz a Bíblia muito sabiamente, Mira, nós não devemos servir ao dinheiro, o dinheiro é que deve servir a nós. Se nós só falamos nisso, só pensamos nisso, nós nos tornamos servos e não senhores. E ele se afasta da gente. Exatamente. Signos de ar, gêmeos, libra e aquário. A gente falou bastante de dinheiro, trabalho hoje, né, Yuri? Falamos mesmo, e esse é um assunto que é interessante, Mira, porque tá pipocando de receitinhas na internet sobre o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa vida financeira, o nosso trabalho e etc. É importante, gente, realmente a gente energeticamente atrair essas coisas? É. Mas também é importante a gente pensar que o dinheiro é uma energia material, não é, Mira? Por exemplo, uma planta é uma energia material. Eu quero que as minhas plantas floresçam. Mas se eu não rego as plantas, elas vão morrer, independente de quanta energia eu mandar pra elas. Então não adianta trabalhar isso só energeticamente, é preciso também trabalhar materialmente. E o dinheiro pede planejamento, conhecimento, vai fazer um curso sobre isso. É a aguinha do dinheiro. Exatamente. O seu planejamento, o seu gerenciamento, é como se você estivesse regando a sua planta de dinheiro. E isso serve especialmente pro signos de ar, por quê? Os signos de ar, eles estão, às vezes, atropelando as coisas, energeticamente, etc. E é preciso entender como cada coisa funciona. Por exemplo, se eu planto uma plantinha de manjericão na minha casa, ela é diferente de um cacto, não é? Um cacto. Um cacto precisa de muito mais água do que um cacto precisa. O cacto precisa muito mais de sol do que um manjericão precisa. Pense no dinheiro como se fosse uma árvore. E que tipo de coisas que alimentam essa árvore? E o que ele precisa de você pra ele poder crescer? Então, ele precisa dessa manifestação energética? Precisa falar coisas positivas, pensar coisas positivas. Mas também precisa que eu vá conversar com o meu gerente, que eu gerencie a minha conta, que eu faça a minha planilha. Que arranje um segundo ganho. Exatamente. Ai, gente, não, Mira, essa é uma das dicas mais maravilhosas possíveis. Gente, vamos pensar o seguinte, você tá soprando canela todo dia primeiro do mês. Vem, sopra minha canela. Sopra a canela da Mira aqui, ó. Sopra a minha canela, vem. Que traz dinheiro. É grande, hein? A canela aqui é grande. Uma canelona, gente, olha. Mas assim, você tá fazendo tudo. Colocando arvorezinha de dinheiro, fazendo tudo na sua casa, na sua vida, etc. E nada de dinheiro. E nada de dinheiro. Por quê? Porque os canais pelos quais o dinheiro vem estão estreitos, né? Lembra a mesma coisa de canalização da água. Se os canais são estreitos, vem menos água. Se eles estão entupidos, então não vem água nenhuma. Como eu limpo esses canais? Primeiro, eu transformo esses canais em mais canais. Ou seja, eu vejo quais são as outras habilidades que eu tenho, né? Os dons que eu tenho pra fazer gerar mais dinheiro. Então, por exemplo, eu sou tarólogo. Eu leio o tarô. Mas além disso, eu também estudo astrologia. Já estudei e continuo estudando. Então, eu também posso fazer mapa astrológico. Unido a isso, mapa numerológico. Unido a isso, reiki. Então, entre outras coisas, procurar outras fontes de ganho é muito interessante. Comecem a se planejar pra isso em 2024. Procurar novas fontes de ganho. Isso, no seu talento, muitas vezes. Aquele bolo que você faz pode ser uma... Opa, eu tô comprando aqui, viu? Olha lá, eu também tô. A Lélia de Rio Preto perguntou sobre o sal grosso, Yuri, que eu prometi pra vocês responder. Gostaria de saber se jogar sal grosso nos cantos da casa é bom. Obrigada pela participação, Lélia, e pela bandeirinha de paz. Ah, que lindo. Beijo, Lélia. Olha, essa é uma dúvida muito comum, Mira, entre muitas pessoas em relação ao sal. E nós já falamos sobre ele aqui no programa, sobre os usos do sal. O sal não deve ser usado indiscriminadamente, pra qualquer situação. Se a casa é uma casa que você sente que ela tá pesada, assombrada, sabe aquela casa com uma energia muito, muito pesada? Você pode usar sal. Mas quer uma dica mais interessante? Coisas que crescem. A gente pensa muito nessa coisa do sal pra limpeza, limpeza, mas você fica só limpando, limpando, limpando. A casa às vezes já tá limpa e você só tá tirando a energia que já tá lá. Agora, coisas que crescem, trazem uma energia maravilhosa. Plantas, pets, a gente não dá o devido valor aos nossos animaizinhos de estimação. Eles não são só companheiros, eles são nossos irmãos aqui no planeta Terra. E eles trazem muita energia positiva. Então, tenha animais de estimação na sua casa. Ah, eu já tenho gato, cachorro. Então, meu bem, não precisa jogar sal nenhum. Seu gato, seu cachorro, já limpam a sua casa pra você. Às vezes, o que você tá sentindo tá aqui, ó. E é aqui. E aí não é o sal. É um bom psicanalista, um bom terapeuta. Às vezes a gente chega em casa nervoso, né? Não tem aquela história em... Ah, chega nervoso em casa, chuta o cachorro, né? Desconta no pobrezinho. Você já pensou em chegar em casa nervoso, largar o celular pro lado, que é o que tá deixando todo mundo nervoso hoje em dia também. Exatamente. Ficar cinco minutos sentado com o seu pet, com o seu cachorrinho, com o seu gato, fazendo um cafuné, olhando no olhinho dele, deixando ele virar de barriguinha pra cima pra você coçar. Gente, não tem energia melhor. Ali dissipa toda a raiva que você tá, dissipa toda a coisa ruim, vai embora. Você só quer ficar ali naquele momento gostosinho. E ele tá te esperando pra isso, né? Total. Patrícia de Oswaldo Cruz, boa tarde, Mira. Gêmeos e câncer, tá bom ou dá ruim? Fala um pouco pra nós. Oi, Patrícia. Gêmeos e câncer, e aí, hein? Eu adoro suas perguntas, mas às vezes vocês me pegam, viu? Gêmeos e câncer. Eu quero ser positivo aqui, gente. Ai, não vai dar não, Patrícia. Não, não vai dar bom não, vai dar ruim. Você para. É isso? Não, não é isso. Como eu falei, existem pontos positivos e negativos. Às vezes, num mapa astrológico, vocês têm mais combinações do que diferenças. Mas, na verdade, esses signos solares, especificamente, são signos que buscam coisas muito diferentes da vida, né? Enxergam a vida de maneiras muito diferentes. Então, o canceriano é mais voltado para si, mais voltado para o lar, para a família. Enquanto o geminiano é mais voltado para o mundo, para a comunicação, para as coisas. Além de tudo, cancerianas e cancerianos precisam de mais previsibilidade, sabe? Eles gostam daquela pessoa que é sempre igual, combinar as coisas, tudo muito certinho. E o geminiano... Ai, meu quer namorar uma pessoa de câncer, então? Porque eu quero ficar em casa fazendo todos os dias as mesmas coisas. Você tem paciência? Tenho! Tenho! Não, eu amo. Mas eu não quero sair de casa, Rodrigo. Eu quero fazer as minhas coisas. O Rodrigo está falando que eu sou mentirosa. Por quê? O que eu gosto? Ah, é verdade. Então, tem alguns aspectos. Os cancerianos, eles são muito... É bom ser cuidado. E uma canceriana sabe cuidar da gente como ninguém. Então, é maravilhoso, é gostoso. Mas tem muitas diferenças aí. Seria interessante consultar um astrólogo ou uma astróloga para saber se no mapa astral de vocês dois, vocês têm mais coisas que unam do que coisas que separam. Lembrando que o signo, ok, tem a sua importância e ela é grande, mas que existem todos os ajustes, amor e coisas muito acima disso, né, gente? No próximo bloco, Mantra da Semana. A gente volta já e eu não quero mais canceriano, não. Não, já, já, já mudei de ideia. Não, ah, não. Música... Oba, já voltei. E agora tem uma dica muito boa para você aí de casa montar uma mesa bonita de Natal. Olha só. Música... Dica boa chegando para você, principalmente para quem gosta de ter uma mesa bem arrumadinha, uma mesa posta, bonita. Porque você sabe, né, que a gente começa comendo com os nossos olhos, tudo que está na mesa, né? Então, vale a pena caprichar sempre. Essa dica é válida para todos os dias e também para as festas, né, que estão chegando, Natal, Ano Novo. E, ó, você vai gostar. Melhor de tudo, gasto absolutamente zero. A única coisa que você vai precisar ter é um guardanapo de mesa, né? Esse daqui é um de pano de tecido, mas depois eu vou fazer também com papel toalha, tá? O guardanapo de papel, que ele também dá certo. Vamos lá? Você vai colocar os seus talheres aqui dentro. Primeiro de tudo, você vai achar o avesso do tecido e vai colocar para baixo. Ok? Colocou? Você vai juntar ponta com ponta para você achar o meio. Dá uma alinhadinha. Depois você pega essa partezinha de cima e faz um pouquinho assim, ó. Vai, um quarto da metade aqui, ó. Beleza? Fez essa pequena dobradura só com o de cima. Virou. E aí você vem. Segura a parte de baixo. Alinha bonitinho. Mais ou menos ao meio. Sem soltar aquela dobrinha do de baixo. Dobra a de cima. Alinha novamente, para ficar bem bonitinho, né? No capricho, gente. E vira. Virou! Já está pronto. Olha que legal. Está vendo? Aí a gente vai colocar aqui no prato. Para você receber seus convidados. E por que não fazer para você todos os dias? Mas aí numa mesa natalina fica muito legal, gente. Aqui você põe o garfo, a faca. E aqui em cima você pode enfeitar da maneira que você quiser. Uma bolinha, um presentinho, um sininho. Alguma coisa que remeta aí a Natal ou o Ano Novo, né? Do jeito que você quiser. Olha que bonitinho. Pronto. Até esse caberia. Ó. Está aí. Não ficou muito legal? E se você não tiver aí na sua casa o guardanapo de pano, eu tenho certeza que você tem aí um de papel. Desde que ele seja quadrado, gente, tanto faz. Um guardanapo ou um papel toalha, tá? Esse daqui você vai pegar dois, está vendo? Tem a divisãozinha aqui no meio. Dobrou. E esse daqui, como ele já está duplo, a gente não vai precisar dobrar tanto como o outro, né? Você vai dobrar só o lado de fora. Dessa maneira. Virou. E vai. Mais ou menos ao meio, a linha bonitinho. E aqui. Eu, particularmente, gostei até mais desse aqui de papel, viu? Eu vou te falar que ele ficou mais gostosinho e melhor, né? Você não precisa lavar depois. Agora, o quê? Uma mesa mais chique, alguma coisa assim, você faz esse daqui. Aí você deixa ele mais larguinho, mais apertado, aí você que manda, tá? Na hora que você for dobrar. Ó. Fiz aqui. Vamos colocar esse sininho? Um sininho. E você já coloca do lado da sua mesa. Ficou legal, né? Olha aqui. As duas opções pra vocês. Tanto esse, quanto esse. Vai ficar a coisa mais fofa aí na sua mesa. Não esquece de salvar essa dica boa, que eu tenho certeza que você vai usar. Usando, você marca a gente aqui do SBT. Combinadíssimo. E não esquece, hein? Aqui sempre tem dica boa pra você. Bonitinho demais, né? Ó, se por um acaso você não pegou aí a dobradura certinha, depois eu vou colocar esse vídeo lá no meu Instagram. Aproveita e me segue, arroba Mirafelizola, pra você acompanhar junto, ir pausando, olhando de novo, enviar pras suas amigas, fazer na sua mesa toda, e claro, depois você manda foto pra gente. Bonitinho, né? Lindo. Já coloca ali, tudo certinho. É um carinho, né, Mirafelizola? Eu acho tão importante. Não só nesses momentos, gente. Vamos pensar em se dar um carinho todos os dias, seja arrumando a mesa, se dando uma alimentação boa. O legal também de arrumar a mesa dessa maneira é que você pensa melhor no que você vai comer, né, Mirafelizola? Porque tem que ser uma comida boa pra acompanhar um prato tão bonito. Gostosinho demais. Mantra da semana, pra você repetir sempre, olhando pro espelho, olha lá. Ai, tô com sua luz. Eu sou a vitória sobre todo medo. Sou amparado e cuidado em todo o tempo. Ai, que quentinho! Não é? Não dá aquela sensação. Eu sou a vitória sobre todo o medo. Sou amparado e cuidado em todo o tempo. Que lindo! Delícia, né, Miri? Olha, é tão importante isso. Em momentos como os quais nós estamos vivendo hoje, né, com todas essas informações, coisas acontecendo, não é negar o que tá acontecendo no mundo. Mas é sentir, saber que existe uma força maior, uma energia que te protege, que te ampara. O medo, ele não serve pra nada. Ele não deixa a gente mais eficiente. Não faz com que nós tomemos melhores decisões. Ele só serve pra aqueles momentos realmente em que nós estamos em perigo e nem sempre nós estamos. Então, é importante controlar o medo. É importante entender o medo e vencê-lo quando necessário. Então, não se deixe paralisar pelo medo nesse final de ano por conta de fins de mundo, destruições, apocalipses, nada disso. Saiba que existe alguém, algum ser ou alguma coisa que realmente ama e protege você. Eu sempre lembro, Miri, do nosso anjo da guarda, né? Eu fui criado nessa ideia e sigo ela até hoje de que todos nós somos entregues por Deus pra sermos cuidados por um ser mais poderoso que seria o nosso anjo da guarda. Então, faça isso. Entregue a sua vida todos os dias pro seu anjo da guarda, pra essa força, pra que te proteja e cuide de você em todos os seus caminhos. Isso aí. Porque coisa ruim, coisa chata, gente, tem em todo lugar. Tem. Ela não precisa sair procurando, não. Ela bate na nossa porta facilmente. Então, não vamos criar coisas além disso. Monstros imaginários. Monstros imaginários, né? Monstros imaginários, exatamente, né? Vamos colocar aí um pouquinho da nossa vida nas mãos, ó, do papai. Meu amor, muito obrigada. Até terça-feira que vem. Eu que agradeço. Já acabou, gente. Amo vocês. Até terça-feira que vem. Fiquem com Deus, protegidos e amparados sempre. Ei, que coisa boa. Deixa eu falar com esse cara que é um cara de luz também, super protegido, e já está nos aguardando ao vivo dos estúdios de Horacatuba. Tarde demais. Flávio Zani, meu lindinho, é com você agora. E um beijo pra quem me acompanhou até aqui. Tarde demais.